E aí galera, galera, eu fiquei um tempo sem gravar né, eu sei, mas foi preciso porque eu tive que fazer uns trabalhos e foi muito de repente, então não teve tempo de eu gravar tipo, falar nossa Rian, meu Deus, você não falou nada, você falou do nada, eu acho que acabou o vídeo. Sei lá, se tiver alguém que fala isso, é, mas eu tô aqui de volta, taram, não, aí, tô pelada, não, por favor, não, Among Us, Among Us, nossa, não treinou nada, vou descer aqui no Among Us, É, eu tô aqui nesse jogo, que eu vou deixar aí o nome dele na descrição, caso vocês queiram jogar ele, e se alguém quiser que eu deixe o comentário fixado, é só falar aí, é, nossa, é, fixa eu, tá ligado? Que aí eu vou, eita, eu se joguei aqui, ai, tô com sono meu, nossa, mais uma hora dessa, é, dormir tarde. É, então, esse jogo aqui é tipo um negócio assim que você maltrata os caras, tá ligado? Então, tipo assim, ó, vamos supor, vou abaixar um pouco isso, né, mano? Tipo assim, ó, esse Bacon Hair daqui, ó, ó, esse Bacon Hair sou eu, esse daqui é o meu amigo, e, aí, ó, eu não faria isso realmente com ele, mas é porque eu não tinha nenhum outro nome na minha cabeça no presente, no momento presente. Então, ó, esse daqui é pra não ficar no barulho, vocês já tão ligado o que é, né? Não, tá muito alto. Revaixa. O que é que está? O que é você? O que é que é? O que é que é um patrão? O que é? O que é que é? Esse daqui é o mais gostoso. Olha, esse daqui agora é o do Among Us, hein? Olha, esse não é, vocês já estão ligados com o que é do Among Us qual não é, né? O que é? Olha lá, ó Tommy, eu sou adotado? Sim Esse do pescoço é o que eu mais gosto Agora eu vou fazer o Coisa aqui Agora eu vou mudar Agora eu vou Pera aí Pronto, já mudei aqui Agora é ele que vai me É Pronto, já mudei 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 Quero comprar uma bolsa de Thin Mints? Claro, eu vou pegar duas bolsas. Quero ter 2 milhões? Mãe! 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 Mãe!